Vem com a mamãe, filho, vem Vem com a mamãe aqui, ó Aqui o quadrinho, ó Vem cá com a mamãe, vem Aqui com a mamãe, vem cá Vem com a mamãe, vem cá A terceira vez que ele fizer, eu vou sair andando Não, foi no sol, é, tá bom Vem, filho Vem, vem Tá bolinho vermelho, vamos Aqui, gente, ele tá fazendo um exercício de força Deixa aí, deixa aí É bom, que assim dorme Assim dorme de noite Ih, roscou, hein Coitada da mamãe, minha Ela tava perdendo os outros Falei, mãe, para que eu se chupa Ela perde, daqui a pouco eu chupo Que lindo, vem Tá muito bem aqui, ó Vem, vem Vem mais, vem mais Vem, vem Vem, vem Vem aqui pegar, vem pegar Aqui, ó Gabriel, chega aqui, chega mais Aqui, ó Tudo bem, você Aqui, vem pegar eu, vem Oi, amigão Vem aqui, amigão Oi, seu amigão Vem aqui me dar um abraço Vem, amigão Vem, amigão Eu tô te esperando aqui Vem aqui comigo Vem Vem Ele adora Abravo Abravo Agora, agora, agora O amigão Aqui, eu tô te pelando Olha o tanto que ele já Não Ai, ele vai cansar E vai dormir a noite Oi, amigão Isso, filho, cansa Porque aí você dorme, né Olha lá Olha lá, olha lá Que coisa mais linda Mamãe, tá adorando É, tá muito lindo Vem mais Agora, tem que chegar aqui Gente, pra ele pegar um pouquinho Porque, coitado Olha o que ele fez Ele já foi e já voltou É, tá jogando o plano Vem mais, faz uma coisa dessa Vem pegar ele Olha lá, ele, olha lá Ele pega ele e puxa a mão Ai, que lindo Miu, olha aqui Ele perde Mamãe, agora Dá dano pra filmar Tá lá, dano? Tá Oi Iiiii Iiiii Vem aqui perto de mim Iiiii Muito bem Tá chegando, Gabriel Faz um pouquinho Vai Vai Depois tem água ali pra você Força Vai Força Vai Gabiel Oh, Gabiel Vai ficar comigo Gabiel Vai Vai Tchau 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 Tchau